Boa tarde! Hoje o programa Arte Brasil tá especial, hein? Pra você que vem acompanhando aí todos os dias, tem prestigiado o nosso programa, você lá no comecinho do mês viu aí o esquenta da vitrine do artesanato. Gostou, comprou, aproveitou. E depois, né, pra você que aproveitou a semana todinha de descontos, vários produtos, acompanhou pelo site, acompanhou pelo programa, lá no vitrine do artesanato, comprou, já recebeu na sua casa, já tá fazendo artesanato, maravilha, que bom, parabéns! Isso é inteligência, saber aproveitar uma oportunidade. Agora, pra você que ficou chorando, falou, puxa, eu perdi o esquenta, eu perdi a Black Week, e aí? Hoje é um dia especial, hein? Eu tô com essa camiseta aqui porque eu amo artesanato, eu amo vitrine do artesanato, e hoje tem aí uma oportunidade, é a última, hein? É a última do mês. Então, não perca, eu não vou contar o que é não, você vai ter que assistir o programa pra aproveitar, tá ok? Porque a gente já começa pintando, pintando com pincéis no espaço Condor. E olha, ao lado de duas pessoas muito queridas, gente, isso é amor antigo, e como é, Luiz Moreira? Tudo bom, Rita? Ai, graças a Deus! Aê, Rita! Me mira! Agora, o Luiz Moreira, a gente já fez vários trabalhos, nossa, só que no Arte Brasil já tem uma fileira, né? Exato. Agora, pela primeira vez aqui comigo, Eran, que eu já sei que andou me traindo aí, já foi para os programas, né? Mas hoje eu tô muito feliz por você estar comigo aqui no Arte Brasil, no espaço Condor. Mas é um prazer estar aqui com você, eu queria muito estar aqui com você. Uma curiosidade, com quem se aprendeu a pintar, hein? Nossa! É, eu fiz uns cursos aí com... Tem duas alternativas, né? Tem duas alternativas, vamos lá! Vamos lá, tem duas! Tanto que o meu nome, Rita, é Irã Boreira. Ele adotou esse sobrenome, né? É, é Irã Moreira junto com Boreira, com Célia Bonome, né? Entendi. Então misturei os dois, né? Misturou os dois, aí você teve aulas da Célia Bonome, com Luiz Moreira ficou Irã Boreira. Uma original, viu? Não é? Totalmente original. E assim eu vou acrescentando sobrenomes, né? Cada técnica que eu aprendo. E hoje qual técnica você vai ensinar? Hoje nós vamos ensinar, nós estamos, vamos mostrar os pincéis Condor, né? E eu vou mostrar um pouquinho, assim, uma técnica simples para quem tá começando e não tem toda a técnica de pintura em tecido. Pra mim? Pra você. Você vai ensinar pra mim, então, né? Vamos fazer junto? Eu não tenho toda a técnica, vamos fazer junto, gostei. Vamos fazer junto? E eu vou começar, que aqui eu vou usar um estêncil só pra mim fazer um barrado, né? Eu não sei costurar, eu não sei fazer tricô, crochê, então eu vou inventar um barrado aqui, com a ajuda desse estêncil. Eu posicionei ele aqui no meio, já fiz um primeiro aqui e vou fazer dois seguidos aqui. Vamos dar um barrado pro nosso trabalho. Vou usar o pituar. Ah, você vai dar a sequência. Isso, eu vou usar um pituar, né, que é o pincel da vez. Ah, esse é mesmo. O 462, número 2. Um sucesso. Todos os artesãos que passam por aqui, que usam esse pincel, eles falam assim, nossa, Rita, esse facilita demais a vida porque ele tem um tamanho ideal. É, e ele hoje pro estêncil é o que há, né? Vou pegar um pouquinho de preto aqui, vou tirar o excesso e vamos começar a fazer o nosso barrado. Eu posso usar movimentos circulares ou batidinha, como vocês preferirem em casa. Dos dois jeitos, no estêncil o efeito vai ser o mesmo? Vai ser o mesmo. Vai ser a preferência do artesão? Isso. A preferência do artesão. Tem alguns estêncil que a gente dá mais, fica mais forte você dando batidinhas. Se você quer mais suave, vão fazer movimentos circulares. Então, mais suave movimentos circulares, mais forte o... Sempre pulsando ele, né? Pulsando. Isso. Batendo, fazer as batidinhas, né? Batidinhas, exato. Eu vou fazer uma coisinha aqui, porque esse aqui é super especial, né? Nossa, esse... Esse borrifador aqui é especial. Não é só especial porque é da vitrine do artesanato, não. É especial porque também Luiz Moreira, né? Tá aqui, ó. Ó, Luiz Moreira, assinatura Luiz Moreira aqui. Gostei. Pra fazer a pintura, a técnica do tecido molhado. Pintura em tecido molhado, né? Vou falar em Célia Bonomi, que já esteve aqui conosco também. Um beijo pra você, minha querida. Eu sei que você tá hoje assistindo aí, se divertindo aqui com a presença dessas duas pessoas especiais. Tá mesmo, né? Eu tenho certeza disso. Aliás, o Brasil está, né? Quando a gente diz, nós colocamos nas redes sociais que iríamos estar aqui, chove de beijos pra você. Uhul! Que gostoso. Você pode ver, Rita, qual é o segredo do pituá com o estêncil? É você ir colocando finas camadas de tinta. No caso, ele aplicou a primeira vez, olha, tá voltando, retocando. Então, você vai conseguindo deixar a tonalidade, a intensidade de cor que você deseja. Eu posso fazer esse movimento quantas vezes eu quiser. Isso, cada vez vai depositando. Isso, ou você pode fazer isso. Olha lá. Ah, eu achei que tá fraco, né? Então, eu devolvo ele e intensifico. No mesmo lugarzinho. O que não pode é levar o pincel com muita tinta, tinta em excesso. Você pode ir aplicando várias vezes, mas sempre camadas finas pra tinta poder espalhar e o tecido poder absorver essa tinta. Porque muitas vezes o pessoal pega tinta direto com o pincel, aquele monte e vai. O que vai ocorrer? O tecido não vai conseguir absorver tudo. Então, ele vai vazar e vai manchar em volta. Então, no caso desse estêncil, que o tracinho dele é bem fino, então a gente tem que ter essa delicadeza com o trabalho e aplicando aos poucos pra não vazar. Esse é o único cuidado. Essa é uma dica boa. É o único cuidado que você tem que ter. E a função desse pituar aqui, ele facilita muito, né? Como a gente vai ver, tem vários tamanhos também, pra vários tamanhos de estêncil. Por exemplo, você que é... O Luiz já tem uma experiência de quilômetros de vantagem. Quilômetros. Tem muitos anos que ele pinta. O Irã já vem acompanhando o trabalho do Luiz Moreira há muitos anos e aprendeu ao longo desses anos muitas técnicas. Então, mas pra quem tá começando, foi a tua ideia hoje. Você pensou em quem tá começando. Falamos do pincel. E quando a gente fala em pincel aqui, gente, a gente dá a dica do que vai ser o seu trabalho. O efeito que vai dar o seu trabalho. A gente não recomenda um pincel só porque... Ah, pode ser qualquer pincel? Não, não pode ser qualquer pincel. Se você usar o pincel certo, o efeito é outro, não é? Claro, totalmente. E outra, o que ocorre muito com o que tem aí no mercado, o pituar. Essa é a virola do pincel. Você começa a usar, seu pincel começa a soltar pelo, que fica grudado, porque a tinta gruda e fica tudo áspero o desenho. Então, você pode ver, ó, esse daqui, você pode torcer ele do jeito que você quiser, puxar, ó. Ele não sai um pelo. Os outros, se você fizer assim... Sai. Vai saindo. Essa virola segura bem. Segura. Outra vantagem desse pincel é isso aqui. A gente precisa que o pincel tenha flexibilidade, ó. Ah, e movimenta. Então, ele tem um tamanho adequado e a ponta arredondada certinho, pra ele dar esse movimento. O que ocorre muitas vezes com outros, ele é menor e você fica com uma coisa muito dura. Então, pra esse tipo de pintura, ele muitas vezes rebita o estêncil, vaza. Então, a gente precisa dessa flexibilidade pra trabalhar com o estêncil ou mesmo pra retocar a pintura. Você vai ver que é muito mais fácil você utilizar o pituar. E eu vi o movimento que o Irã tava fazendo, ele fazia justamente esse movimento circular. Então, ele é próprio. As cerdas já são próprias, né, pra gente fazer esse movimento, né? Esse movimento circular. Vai rebolando e espalha muito mais fácil. Rende mais o seu trabalho. Gostei. Não é? Nós fizemos esse aqui. Nós podemos fazer um outro aqui também, ó. Ah, só a metadinha. Aqui eu usei só a metade. Quer dizer, eu vou usar só a metade desse estêncil aqui e vou criar um novo barrado. Bom, mas nós estamos mostrando aqui uma das possibilidades de você... Ah, não sei costurar, como o Irã falou. Não sei costurar, não sei bordar, não sei fazer nada. Não tem problema. Pintura você faz e faz com facilidade. Mostramos uma técnica aqui, mas eu vou te dar uma outra ideia. A ideia é aproveitar esses tecidos adesivados do Luiz Moreira. Foram pintados por ele, criados por ele. E aí você aproveita, recorta, faz as aplicações. Quantas ideias você pode fazer usando essas várias flores aqui do Luiz Moreira. Nesse kit da vitrine do artesanato, lembrando que nós estamos aí na Black Week Estendida. É uma oportunidade para você. Então é hoje o dia de você pedir. Vem seis tecidos adesivados lindos. Além disso, não só flores, mas tem pássaros, flor campestre, hortência, copo de leite. E vem ainda para você fazer a aplicação seis panos de copa. Nesses seis panos de copa de puro algodão, você vai fazer aí com muito bom gosto as suas peças. Vem até o papel manteiga para você fazer a aplicação. E claro, para você aprender a usar esses tecidos adesivados, você vai levar o Luiz Moreira para casa. Tem o DVD, tem a apostila, ensinando você várias técnicas, várias ideias, vários detalhes. Então é hoje o dia de você aproveitar essa oportunidade, essa esticadinha nas promoções da Black Week. 0800-200-5300 ou então acesse a loja virtual vitrinedoartesanato.com.br. Corre e aproveita! Luiz, Irã, a gente vai fazer o seguinte. Nós vamos para um rapidíssimo intervalo e voltamos com esta técnica muito legal. Tem segredos ainda que a gente vai contar para você, mas já já. Quando eu vejo alguém pintar. Eu fico de olho na maneira como a pessoa pega o pincel, como ela desliza sobre o tecido, sobre a tela, sobre o vidro, sobre a madeira. São muitas possibilidades. E o legal é que para cada superfície tem, e para cada artesanato, tem também o pincel certo. E eu gosto muito de mostrar os pincéis da Condor, porque todos eles são preparados, feitos com muito carinho. Agora há pouco o Luiz Moreira mostrou a virola, que é importante que seja bem firme para os pelos ou as cerdas não saírem, para que você tenha segurança. E a escolha da ferramenta para o seu tipo de artesanato é muito importante. Olha só, hoje o Irã usou essa linha maravilhosa aqui, que ela tem cerdas naturais, ideal para você fazer a utilização nos seus extensos, ou até mesmo outros tipos de artesanato. Então escolha a ferramenta certa. Pincéis Condor te dá toda a garantia na hora que você estiver usando e a certeza de que o resultado vai ser bom. Então eu quero mostrar para vocês, todos esses pincéis que vocês estão vendo aí, são várias linhas reunidas. Mas o que eu quero mostrar é a linha natural. A linha natural é praticidade e bom gosto para você. A escolha da ferramenta adequada, a técnica escolhida, eu citei algumas aqui, mas o que resolve para você é que promove rapidez e precisão. O resultado é um trabalho com muito mais criatividade, estilo, perfeição e garantido pela qualidade que só uma marca com anos de experiência pode oferecer. E você pode usar essa linha natural no tecido para produzir a luz seca, estamparia, colagens. Gente, é demais! E se você quiser conhecer toda a linha Condor, você pode acessar o site condorpincéis.com.br barra pintura artística. Então para cada técnica vai ter o pincel certo. E se você quiser novidades, passo a passo, dicas, é só você acessar o blog da Condor. Muito fácil! www.blogpintura.com.br Faça sucesso, faça sucesso com Condor. E aqui o sucesso é garantido, né? Aprendemos aí com o Irã no primeiro momento a usar de maneira correta o pincel, fizemos aí a aplicação do stencil. E agora, Irã, o que que vem? Agora, hoje em dia está muito fácil, né Rita? Nós vamos usar o termocolante Luiz Moreira. Muito prático, né? É só a gente recortar na linha escura, vamos tirar tudinho. Essa linha mais escura do desenho. Recortou, vai ficar assim. Aí, você usa sua imaginação. Quero usar só esse, eu quero colocar mais um. Você usa sua imaginação e coloca. Vamos posicionar ele aqui na nossa peça. Cobrimos com papel manteiga, um ferro quente, na temperatura sintético a princípio. 15 segundos é o suficiente. 15 segundos nós vamos, vou virar ao contrário a minha peça e vou passar na temperatura algodão mais um pouquinho. Aqui nós vamos definir a colagem. Então, avesso e direito. Isso. É o avesso é que faz a fixação do termocolante, né? Então, essa é a parte imprescindível. Olha lá, você já tem uma pintura. Parece que está pintando. Mas você pode melhorar isso daí. Dá para melhorar mais ainda. É, vamos usar. Com os pincéis condos você vai conseguir fazer muitas coisas aí. Borrifador Luiz Moreira. Que tem na vitrine do artesanato, é bom lembrar. Dentro dele tem álcool 46. Ah, isso é legal. Senão o pessoal não vai saber o que é, né? Só o álcool 46. Isso. Que já tem água demais, né? Já. Já está na medida certa. Aqui nós vamos usar mais um pintuá, número 00. Da mesma série. Da mesma série. E eu vou fazer uma sombra ao redor do meu desenho. Uma sombra pequena. Você não molhou o pincel. Eu hidratei o pincel antes. É muito importante hidratar o pincel antes. Mas você não deixou ele molhado. Não deixei ele molhado. Bem seco. Pintuá a gente usa seco. Mas as cerdas a gente dá uma hidratada assim. Qual é a facilidade de você hidratar a cerdas do pincel? São dois motivos assim. Primeiro, porque ele vai ficar mais maleável. Para você conseguir controlar. Segundo, a tinta não vai aglutinar nele. E vai ficar aquele pincel duro. Ela não seca dentro. Então, na hora de lavar, você vai tirar ela com facilidade. E aí, você vai prolongar a vida útil do seu pincel. Gostei dessa ideia. Inclusive, quando vai lavar, a gente sempre mostra aqui. Que nesse, a gente chama de tanquinho para lavagem dos pincéis. Aqui no fundo tem um relevo que você lava com facilidade também. O seu pincel, quer dizer, já está, não está úmido. Ele está só hidratado. Só hidratado. A gente molhou, hidratou, enxugou bem. E aí, você pega a tinta, ele vai deslizar com facilidade. Você vai ver que ele vai ficar mais flexível. E na hora de lavar? Muito mais fácil. A tinta sai com facilidade. E aí, você tem pincel para bastante tempo. Ouça quem tem experiência, hein? Eu não vou nem falar quantos anos pintando, senão ele vai ficar bravo comigo. Nós fizemos uma sombra em volta de todo o desenho, né? Você vê que o pituar tem que secar muito bem. E eu quero só dar uma suavidade. Eu posso usar um outro pituar só para me suavizar essa sombra. Para não ficar a marca da sombra. Isso. Esse aí não tem tinta. Esse não tem tinta. Eu só quero suavizar mesmo. Só para expandir a tinta, né? Para se tornar mais leve. Engraçado. Você fez uma sombra leve, né? E já deu um destaque. A flor parece que sai, né? Já levanta essa flor, né? Parece que ela tem volume. Olha aí. Está pronto já o nosso desenho? Não, a gente pode fazer mais ainda, né? Com uma outra referência do Clondor. Eu vou usar um branco. E vou retocar essas flores. O adesivo é muito versátil. Dá para a gente pintar, clarear ou escurecer ele. Olha que facilidade. Quer dizer, quem não tem essa habilidade de pintar flores tão lindas com as suas, pode usar o tecido adesivado, usar os pincéis para fazer os sombreados, para fazer a luz, como ele está colocando ali um pouquinho mais de branco. E o resultado vai ser o mesmo, como se a pessoa tivesse pintado. Você sabe que hoje, estar aqui falando da Condor, é um privilégio, né? Porque o meu primeiro pincel, lá atrás, porque vem de uma cidade que era um ovo, gente. E aí, o que que tinha? Não tinha pincel. O que que eu fiz? Eu sempre fui um menino bom. Tudo que acontecia de errado, eram os outros. Eu catei estilingue, mirei na antena, daquelas, uma antiga de alumínio, lembra? Até que caiu um caninho da antena, que foi o vento. Meu pai tinha cavalo, fui lá, cortei o rabo do cavalo, para fazer dois pincéis, para pintar. Antigamente, era molde vazado. Olha, aí por aí você já descobre em quanto tempo. Outro dia, eu já perdi, eu já não tenho mais dedo para contar, viu? Hoje em dia, a gente tem toda essa facilidade, todo esse material de ótima qualidade. E sabe o que eu gosto de falar? Já contei outras vezes aqui no programa, eu tive a oportunidade de visitar a fábrica da Condor. E aí, você chega lá, você vê as pessoas usando nas mãos, né? Sim. Os pelos, fazendo a acomodação no pincel, colocando a quantidade certa. Gente, é tanto carinho. Eu vi de perto, ninguém está me contando. Eu vi, é artesanal. E assim, é o cuidado da empresa, é o cuidado de cada funcionário. E eu percebi que lá os funcionários são apaixonados pela empresa onde trabalham. Porque a empresa também preocupa, não só com você, artesão, em te oferecer a melhor ferramenta, o melhor pincel para o seu uso, mas também cuidar de quem cuida daquilo que você usa aí. Então, muito legal isso. Quando a gente fala da Condor, eu falo com amor e carinho, não é só você não, viu, Luiz? Nossa, é muito importante. Irã, o que você está fazendo? Aí que nós ficamos proseando aqui e não vimos o que você está fazendo. Com a ajuda de outro estêncil, eu vou simular umas folhinhas ao redor do meu desenho. Esse é o que você usou agora há pouco? O mesmo 00 ou não? É o mesmo 00. Olha. Muito versátil, né? E com um pouquinho do branco, eu vou iluminar essas folhinhas que eu estou colocando. E assim eu vou criando folhas aqui ao redor do meu desenho. Quantas folhas você quiser. Quantas folhas eu quiser. Claro, não vou deixar meu trabalho muito cheio. Você sabe que o Luiz Moreira e o Irã comentaram comigo o seguinte, Rita, você, a partir do momento que você faz a aplicação desse tecido adesivado, você consegue dar luz. O Irã mesmo falou agora há pouco, você pode colocar um pouquinho mais de cor. E fazendo aí, usando o pincel certo, o Pituá, ele fez essas folhas de sombra. E agora, como que você vai conseguir fazer um trabalho exatamente como esse? usando esse tecido adesivado, dando todos esses toques. Eu vou te dar uma ideia muito legal. Aproveite, isso mesmo, as ideias do Luiz Moreira, que estão nesses tecidos adesivados. E faça muitas peças lindas. Olha só que facilidade. O tecido já foi pintado pelo Luiz Moreira, já foi impresso, já está com a colinha atrás. É só você fazer a aplicação e com muito bom gosto, fazer trabalhos lindíssimos. E olha só, tem seis tecidos adesivados nesse kit, que está imperdível, porque, olha só, esticamos aí a Black Week, então nós estamos na Black Week estendida, e você tem hoje a oportunidade de comprar esse kit. Tem seis tecidos adesivados, e que você não precisa ter medo nenhum de aplicar. Por quê? Nesse kit vem os seis panos de copa para você fazer a aplicação, além disso, vem o papel manteiga, para você não correr riscos de ofender a sua peça, o seu trabalho, e para aprender a usar, dois cursos DVD com apostila. Todas as ideias do Luiz Moreira, como usar, como recortar, como pintar, como caprichar, tudo aqui, incrível. E olha só, são 15 ideias, que depois você vai triplicar, né, usando aí os tecidos adesivados. Tudo explicadinho, com passo a passo. Agora, se você já conhece a técnica, e quer outras flores, outros pássaros, outras ideias do Luiz Moreira, na vitrine do artesanato também tem. Aproveita para ligar 0800 200 5300, ou então acesse a loja virtual vitrinedoartesanato.com.br. Gente, não perde tempo não, não dá para deixar para amanhã. É hoje. Black Week estendida é aqui. Aproveita. Luiz, eu quero agradecer a tua presença hoje aqui, principalmente do Irã, que delícia. Você sabe que ele fez comigo pela primeira vez, e hoje você está fazendo comigo aqui também pela primeira vez, apesar de ser traíra, viu gente, já foi em vários outros programas. Mas é muito bom ter você aqui, mais um beijo. Espero que você volte mais vezes. Posso dar um recadinho só para nossos amigos? Claro! Essa coleção tem seis modelos, mas no site do vitrine tem muito mais desenhos. Uhul! Isso mesmo! E olha, aproveite as dicas que a gente deu aqui. Este foi mais um Espaço Condor. Gente, que delícia que está esse programa, mas tem muito mais coisa boa para você. Então não saia daí, que a gente vai para o intervalo, toma um copo d'água e volta já. Tchau!